Este lance promete. Grande defesa. Estava à espera desta bola. É uma excelente defesa. Cede em um pontapé de canto. Facilmente cortado. E consegue meter a bola. Infelizmente parece que o jogador alusinado não vai conseguir continuar. Não recuperou da lesão que sofreu há pouco. Excelente passo entre os dois jogadores. Grande defesa. Esta foi cortada. Crucial esta defesa do guarda-redes. Olha aí. Fantástico o guarda-redes. Posso de bola mantida. Estes lantes têm que dar gol. Em qualquer jogo isto pode ser fatal. Isto é perigoso. Grande parada. E a bola saiu pela linha lateral. Atenção. Boa defesa. Bola no ferro. Este lance promete. Foi realmente uma entrada mal calculada. Olha aí. Que grande defesa. Atenção agora. Boa defesa. Bem defendida esta bola. Olhem para aquilo. Foi só chegar ali na cara do golo. Respirar fundo e meter a bola na rede. Entrada legal, diz o árbitro. E consegue meter a bola. Este é o tipo de defesa que vai dar confiança ao guarda-redes pelo resto do jogo. Excelente. Uma entrada nos limites. Mas o árbitro manda jogar. Subiu para cabecear aquela bola. Atenção agora. Sobe para cabecear a bola. Subiu para cabecear aquela bola. O esforço deste jogador que agora sai de campo foi notável. Correu quilómetros. Penso que esta saída pode ter mais a ver com o seu estado de espírito. Claramente não estava no seu melhor dia. É uma excelente defesa. Isto é perigoso. Grande defesa. Cortou bem. E mais uma cabeçada virtuosa. Grande parada. Entrada legal, diz o árbitro. Bola fora. É lançamento. Bem defendida. Bem defendida. Atenção. Que grande defesa. Atenção agora. É uma grande defesa do guarda-redes. Fantástico o guarda-redes. Isto é perigoso. Grande defesa. É mais um canto. E os adeptos acreditam. Reparem como eles incentivam o jogador. É uma excelente defesa. Esta tirou tinta ao ferro. Atenção. Grande defesa. Atenção agora. É um remato tremendo. Inversensável. Estou perigoso. Estou perigoso. Estou perigoso. Estou perigoso. E consegue meter a bola. E consegue meter a bola. E consegue meter a bola.